Eu quero, já de começo, aqui no início do nosso programa, pedir licença a você para começar o nosso programa, então, hoje, um pouquinho diferente. Vocês sabem que o jornalismo precisa sempre ter prioridade, né? E ontem nós tivemos um dia histórico aqui para o Paraná, viu? E que necessita, então, esse assunto, desta prioridade aqui no nosso programa. Lá em São Paulo, na Bolsa de Valores, a B3, foi leloado o primeiro lote de concessão de rodovias para a reintegração das praças de pedágio pelas rodovias aqui do nosso Estado. E o resultado foi uma vitória e tanto para todos nós paranaenses que usamos, somos usuários dessas rodovias e que estão tão degradadas, né? O Paraná vai retornar, portanto, com a cobrança da tarifa, mas agora com preço justo. E mais, muito mais do que isso, com obras que, de fato, vão sair do papel. Você acompanha tudo isso comigo agora na reportagem. Pelos próximos 30 anos, o consórcio Infraestrutura Brasil Road 21 SA ficará a cargo de administrar rodovias federais e estaduais que passam por Curitiba, região metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. O consórcio saiu vitorioso do leilão após oferecer desconto de 18,25% sobre a tarifa básica do pedágio, o que representa valor 50% menor em comparação com a tarifa que era cobrada anteriormente na região. Agora, tivemos um desconto de 18,25%, o que levará esse desconto a algo superior a 50%, dado que é desconto sobre desconto. Funciona da mesma maneira que se fosse juros sobre juros. Então, foi um grande sucesso. Nós teremos R$ 8 bilhões de investimento para duplicar cerca de 345 quilômetros. Vale dizer, governador, que as pessoas só vão pagar tarifa de pista dupla quando a pista estiver duplicada, que é um grande avanço, terá um gatilho tarifário para a pista duplicada. Então, nós estamos muito animados com relação ao leilão. Nós ampliamos muitos investimentos públicos no Paraná e estamos com 81% das nossas rodovias consideradas boas. Vamos entregar as rodovias à concessionária em uma situação muito melhor do que recebemos. O Paraná precisa de rodovias duplicadas, precisa de viadutos, precisa de trincheiras, precisa de contornos. Isso custa, isso é caro. Agora, se é caro com um preço justo e que você possa modernizar as rodovias, trazendo segurança, diminuindo acidentes, deixando com que o Paraná possa estar em grau de competitividade com países de primeiro mundo, esse é o nosso objetivo, porque é isso que atrai indústria, é isso que gera emprego e é isso que leva qualidade de vida para a nossa população. A malha rodoviária que compõe o lote 1 abrange 473 quilômetros de rodovias. O consórcio vencedor terá que investir 7,9 bilhões de reais em obras e manutenção nas rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, BR-418, BR-423 e BR-427. A concessionária também terá que investir 5,2 bilhões de reais em custos operacionais durante o período. Entre as obrigações estão as duplicações de 344 quilômetros de rodovias. Outros 210 quilômetros receberão a terceira faixa. A concessionária vai administrar 5 praças de pedágios existentes nas rodovias. Ainda estão previstas novas vias maginais, ciclovias, passarelas, trincheiras, entre outras intervenções. Antes de começar a cobrar o pedágio, o consórcio vencedor da licitação terá que realizar melhorias básicas para garantir a trafegabilidade nas rodovias licitadas. Somente após o aval do Ministério dos Transportes é que a tarifa será implementada. Nós vamos ter aí as melhores rodovias de todo o país com recursos de investimentos altíssimos, com tarifas dentro daquilo que o governador sempre afirmava, reduzidas. Os parnenses hoje estão extremamente satisfeitos porque vão andar em rodovias duplicadas, vão com grandes investimentos e pagando uma tarifa 50% menor do que pagaram no passado. A expectativa agora fica para o próximo leilão do lote 2 com rodovias federais e estaduais que cortam o litoral paranaense. A previsão é que o leilão aconteça no dia 29 de setembro, aqui na Bolsa de Valores, em São Paulo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Dia 29 de setembro nós voltaremos aqui para o lote 2, que é a descida da Serra do Mar, inclusive chegando a Paranaguá até o quilômetro zero, incluindo a Bento. E também ligação Campo Gerais, sentido norte pioneiro e São Paulo. Este lote já vai gerar a expectativa de 110 mil empregos diretos e indiretos ao longo deste contrato. Nós estamos esperando que esse leilão do dia 29 de setembro seja de grande sucesso, como foi hoje aqui na B3, e a partir de dezembro, janeiro, a empresa vencedora já possa estar trabalhando nessa rodovia e no litoral do estado que nós temos aqui que agradecer ao governador por tantos investimentos. O segundo lote é um dos mais importantes, talvez até o mais importante dos seis, porque se trata de um eixo que vai até o Porto Paranaguá, então ele tem uma importância para o escoamento de toda a nossa produção do estado muito grande, além do volume de tráfego que tem todos os dias. Nós ainda temos mais cinco leilões a fazer só no Paraná, e 35 distribuídos aí no Brasil inteiro. O próximo do Paraná já tem hora e data marcada, as 14 horas do dia 29 do mês de setembro próximo. E até o final do mês de setembro, nós vamos enviar para o Tribunal de Encontros da União o lote 3 e o lote 6. Olha, eu não sei você que está me assistindo, mas eu sou um usuário assíduo da BR-277. Não foi contemplado nesse primeiro lote, será agora no segundo, no próximo mês, mas a gente sabe qual é a qualidade da estrada hoje. A segurança está péssima, muitos buracos, mato no meio da via, nas beiradas, atrapalha a visibilidade dos motoristas, a segurança está péssima. E com o retorno das praças de pedágio, portanto, a gente vai ter a qualidade que a gente precisa, a segurança que a gente precisa nas estradas. E olha só que notícia boa que o secretário Sandra Alex trouxe para a gente, de que a rodovia agora, a BR-277, será contemplada até o quilômetro zero. Isso contempla a Avenida Bento, aqui dentro de Paranaguá, que anteriormente não era contemplada. Então você vai ter essa qualidade que você tinha já antes também na BR-277, tinha, mas com valor alto, agora vai ser mais justo, até dentro da cidade, para que o caminhoneiro chegue também com mais segurança até o porto da cidade, até o local onde ele precisa colocar a sua carga para ser exportada. E aí, os representantes aqui do Estado, o ministro também dos transportes, lá em São Paulo, ontem, disseram o quê? Que a gente vai pedir aqui para o pessoal separar para mim o mapa do Paraná com os lotes. Tem desde o lote 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Todos esses lotes aqui, gente, vão ser leiloados. Foi primeiro, então, aqui esse primeiro lote, agora, perdão, esse primeiro lote foi o que aconteceu ontem. Depois vem o 2, na sequência vem o 3 e o 6 e assim por diante, até chegar o 4 e o 5º lote também. Todos esses aqui, esquece um pouquinho o 2, tá? Pensa aqui no lote 1, o lote 3, o lote 4, o lote 5 e o lote 6. Todos eles, no final de toda essa cadeia, isso falando em exportação, em trazer a carga aqui para o nosso porto de Paranaguá ou de Antonina. Todos esses lotes, todas essas estradas, desembocam aqui, no lote 2. Por isso é que eles falam que o lote 2 talvez seja o mais importante de todo o estado do Paraná, que vai acontecer, então, esse leilão no próximo mês. Aí a concorrência deve ser até um pouco maior entre as empresas, entre as concessionárias, né? Ontem tivemos duas interessadas para esse lote aqui, pode ser que tenhamos mais empresas. E é isso que a gente vai ver, então, no dia 29, agora, de setembro. É uma grande vitória para todos nós paranaenses, porque, de fato, ter o pedágio novamente aqui é a segurança, é o sinônimo de ter estradas seguras, né? De boa qualidade, com maior segurança para qualquer pessoa que a utiliza, seja o pedestre, o ciclista, o motociclista, o motorista, o caminhoneiro. Todos nós teremos mais qualidade de vida e mais segurança para trafegar aqui nas estradas. E o melhor de tudo é sabendo que com preço mais justo e com mais obras, né?